Como vocês sabem, eu não como carne bovina, então aqui em casa sempre tem frango. Mas é claro que a gente não come filezinho de frango todo dia, né? Até porque essa carne é super versátil, dá pra você fazer patezinha pra passar no pão no café da manhã e até um estrogonofe, como eu vou fazer aqui, utilizando a sobrecoxa Seara da Granja, que é uma carne que não leva hormônios nem antibióticos e os frangos são alimentados com reação 100% vegetal. Então vamos lá? Bom, pra essa receita a gente vai usar a sobrecoxa do frango, que é uma carne muito mais saborosa pra fazer estrogonofe, pelo menos eu acho. Então a gente precisa tirar a pele e cortar em cubinhos. Então a gente vai virar aqui a sobrecoxa e achar o osso. Aí você vai cortar bem rente ao osso e a gente vai fazer a desossar mesmo essa sobrecoxa. Aí pra pele é só a gente ir cortando bem rente a pele pra ir descolando, porque assim você não perde muita carne. Aí agora é só a gente cortar em cubinhos, temperar ali com sal, limãozinho e pimenta do reino e aí a gente deixa marinar por uns 15 minutinhos. Bom, agora a gente vai começar aqui refogando os cogumelos. Eu vou colocar aqui um pouquinho de azeite. E aí eu tô usando cogumelos frescos, mas é claro que você pode usar em conserva. Mas como é que a gente tá tentando assim, fazer tudo, deixar mais gostoso, eu acho que cogumelo fresco dá um saborzinho todo especial. E a gente vai fritar ele até ele ficar um pouquinho murcho e ficar bem douradinho. Bom, ó, já deu uma refogadinha. Eu não quero refogar ele muito, porque eu não quero perder a textura do cogumelo. Então agora eu vou tirar ele aqui da minha panela. Vou colocar ele aqui na travessinha de novo. E a gente vai usar a mesma panelinha pra poder fazer o frango. Aí eu vou colocar só mais um pouquinho de azeite, porque ainda tem aqui no finalzinho. Eu vou colocar o frango aqui e vou dourar ele bem, bem mesmo. Bom, agora que já tá bem douradinho, eu vou colocar aqui o alho. O alho poró, que é claro, você pode trocar por cebola. Eu gosto bastante de usar alho poró. E vou dar uma fritadinha só pra ele murchar um pouquinho, não precisa murchar muito. Eu vou aproveitar aqui e vou colocar um pouco de páprica doce, que vai deixar também o nosso estrogonofe com uma corzinha bem bonita. Já deu uma murchadinha, agora eu vou colocar aqui um molho de tomate, quer dizer, extrato de tomate. Vou colocar assim, uma meia xícara, umas quatro colheres de sopa mais ou menos. E aí, se quiser uma cor um pouquinho mais forte, você coloca mais. Um molho inglês. Agora eu vou abaixar o fogo e deixar isso daqui cozinhar só aqui por uns dois minutinhos. E aí, tá gostando dessa receita? Então, pra mais receitas como essa, dicas, mitos e verdades e tudo sobre frango, fique de olho no HojeTemFrango.com.br. Bom, é agora, a gente vai colocar aqui o creme de ricota, que você pode substituir pelo queijo cottage também, se você quiser. Mas eu acho que o creme de ricota, ele é bem neutro, então ele não atrapalha aqui nos sabores do frango e tal. É só a gente misturar tudo muito bem. Então a gente vai colocar aqui os cogumelos, que a gente preparou lá no começo, um pouco de salsinha. E pra deixar isso daqui ainda mais gostoso, a gente vai servir com cuscuz marroquino, que é super fácil de fazer. E pra fazer o cuscuz é só colocar uma xícara de chá de cuscuz marroquino em uma tigela, hidratar com duas xícaras de chá de água quente e temperar com um pouco de sá e pimenta do reino. Dá uma misturadinha e deixa hidratar por um minutinho até ficar tudo bem hidratado e soltinho. Aí é só colocar uma xícara de chá de cenoura ralada, meia xícara de chá de ervilhas, um quarto de xícara de chá de pimentão, temperar com suco de um limão, um fio de azeite, um pouquinho de salsinha, misturar tudo muito bem e é só aproveitar! E meu estrago novo ficou pronto, tá super lindo e deve estar muito gostoso! E se você gostou dessa receita e quer outras receitas como essa, fique de olho no ojetemfrango.com.br, porque ela tem receitas que vão facilitar a sua vida e vai surpreender todo mundo! E agora vamos provar, né? Muito coloridinho! Com a sobrecoxa fica muito mais gostoso! Obrigado! E aí Legenda Adriana Zanotto